rapaz, a gente acordou sete e meia sete horas, sete e meia vou abrir a janela, tava tudo clarinho mas olha como é que tá agora foi só chover um pouquinho chover um pouquinho ficou assim essa neva branca, tava limpo hoje de manhã olha aí, Matiu Matiu, acho que é as nuvens Matiu, acho que é as nuvens é o que isso aí, pai? nuvem olha aí, olha aí olha aí, parece que tá passando pela gente olha aí, tá me vizcando parece aquele filme fogo onde você está? olha na chuva não é chuva não bom dia, boa tarde, boa noite tamo aqui em Vissola do Ceará pra quem mora na Guiana Francesa quente pra caramba, é cearense tá sinto em Fortaleza vem pra cá aqui, ó pra quem queria curtir o friozinho tá dando certo, porque olha isso caraca, meu irmão cadê o fogo? não enxerga não dá uma voltinha aqui na rua pra vocês verem olha só sumiu, ó sumiu sumiu? olha aí, cadê o Matiu? tá choviscando você nem se vê carro vindo lá vem o carro fantasma lá vem o carro aparecendo, pai olha aí parece coisa de carro fantasma agora hoje de manhã sete horas da manhã tinha missa pessoal, isso é bem real é desse jeito mesmo, ó tô massa doida aqui hoje de manhã sete horas tinha missa já tá tudo tô fechando a igreja olha só o cara é uma volta aí muito show, rapaz bom dia todo dia de manhã é assim? oi? todo dia de manhã é assim? rapaz, vai ser todo dia agora, né? o dia inteiro é assim? ontem não quando é pra tarde abre o chefe ah tá, mas todo dia de manhã tem essa névozinha assim? não, tem não não é todo dia não normalmente mais aberto antes tava churrindo na hora dessa aqui churrinho churrinho até ali assim, passando nada aí ficou assim nesse fiozinho assim? é o ferrão aqui é porque vem aqui de libino sempre, às vezes tá ronchando em mim, viu? tá bom então tá tá pro seu também obrigado tá conversando com o senhor ali que tá indo ali que ele disse que não é todo dia de manhã que é assim não tem a por causa da chuvinha, talvez a névoa ontem já tava mais aberto quando choveu ficou assim ele acha que vai ser o dia sim aqui eu tô na praça Clóvis de Belisvac Clóvis de Belisvac aqui ó tô nessa praça nem sabendo que era praça a gente vai atrás do memorial dele pra mostrar pra vocês aqui o Clóvis ó gente boa caralho caralho tu não vê mais nem a rua lá embaixo eu tô achando show acho que massa mas tô achando top mas vou voltar pra cá tá um chovendo tá choviscando pegar o carro olha aqui a escada ali da igreja a igreja já tá branquinha lembra da cena do rock aqui e aí e aí Música Cansei, vamos para cá dormir Passeando com o Mathieu, descobrimos que a padaria onde se jantou ontem é muito boa Uma padaria e restaurante, né? E é dois quarteirões daqui, então nós estamos a pé E lá vamos morar, três quarteirões, vamos dar pé Oi mãe Estamos aqui Tá frio demais, tá frio demais Exagera, tá 20 graus Não, não tá frio demais não, porque tava chovendo Tá 20 graus A chuva Sensação térmica de 15 graus, sei lá Tá frio, tá frio, pra quem não é acostumado tá frio O problema é que a gente não vê nada É, isso aí é o nervo que eu mostrei Aqui a praça é digital O Wi-Fi de graça Vem cá pai Academia, pessoal ficar Porra Pessoal aqui Academiazinha aqui Pessoal aqui tem até por sacia Vamos aí, sumiu na névoa Vamos aí, tomar café da manhã na padaria é o ponto da vida E a rampinha aqui pra deficientes Bom dia Bom dia Estou aqui aqui Só uma chapa aqui ó Aí é que a gente jantou ontem aqui a noite Bacana aqui Aí frente essa brasinha aqui Gostou a comida ontem? O quê? Gostou a comida ontem? Muito bom né Agora vamos ver o café da manhã Comer hambúrguer Comer hambúrguer não tem referência Tá bom então Aqui na padaria tem o Caçã de cajou aqui Tem que segurar isso Rapadura Tem umas frutinhas Boa minha filha Pra você, pra todo mundo Tá, mas o pessoal pode comer Ó tem esses leitinhos aqui ó Quente Até agora Ontem que eles colocaram Tá quente até agora É quente eu acho que é direto da vaca Quente Então tá pra moça aqui Vamos ver se esse leitinho é da vaca É direto da vaca Como é que é? Se ele tá quentinho Ontem de noite a gente veio Tava quentinho Como é que pode? É porque ele tá Basta ele tá aqui mesmo Aí já vem Aí fica quentinho esse tempão É que você tem muita horinha É mesmo? Tá bom então Ó A moça falou que Que é pasteurizado Vem direto da fazenda Aí fica quentinho Muito tempo Algumas horas Fica quente Agora tá quente Gostoso né mamãe? Obrigado Eu tô aqui no Salgadinha de carne de sol Matinha pegou um pão Pão de queijo Chegou O que é esse aí Caputinho Tá bom? É o primeiro suco É um bom dia Se eu esquecer de manhã Copinho de suco de cupuaçu E o que é o teu pai? E o que é o teu pai? E o que é o teu pai? De que? Maracujá Acabou um café e saiu a névoa aqui Não tem mais névoa não Tá clarinho Tá friozinho Mas tá claro Tamo enxergando Tamo enxergando